Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E molde amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio e desejos É sonho e a ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou viver Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se falto pra ela Eu morro sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Como é que é? Vai lá Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E mando de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio e desejo É sonho e a ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou viver Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se falto pra ela Que o mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio e desejo É sonho e a ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou viver Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se falto pra ela Que o mundo sem ela Também é vazio Muito obrigado Muito obrigado Leandro e Leonardo Mesmo mais uma vez Suou a camisa Obrigado Serginho Até Obrigado SBT Obrigado a vocês Fiquem com Deus Até amanhã Tchau Eu vejo a luz No teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia Onde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por Deus Por Deus faz Vou te amar Eu juro Esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois A dois A dois A sós Então A gente vai E conseguir realizar O mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Em esta soledade Eu juro Eu juro sem teus abraços louco por sentir o aroma louco por mirar o rosto louco por besar o teu corpo e matar a pasão este grande deseo não te tardes muito pois meu coração te chama dame pronto todo carinho já que estou solito aqui esperando e quando cheguei estou por lá, por lá para cá e quero ser na coelha que te curra de amor e quando cheguei estou na pista não tem nada e para eu dejo a caer para de amor louco por sentir o aroma louco por mirar o rosto louco por besar o teu corpo e matar a pasão e este grande deseo e este grande deseo não te tardes muito pois meu coração te chama dame pronto tu carinho já que estou solito aqui esperando e quando e quando cheguei estou por lá, por lá e quero ser na toalha que te cubra de amor e quando e quando cheguei estou a tristeza a tristeza sem nada e para o levo a cair o horário é a rua quando quando você chegar tira e o seu cobertor e o seu cobertor quando quando você chegar tira e o seu cobertor quando quando tira tira e o seu cobertor vai cair temporal de amor temporal de amor temporal temporal tira tira e tira 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 Pega o meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Em cada esquina aumenta a saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se põe a cuca no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou encher o agar Até amanhecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você É da paixão acessa que esta cerveja Pra te esquecer Pega o meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Em cada esquina aumenta a saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se põe a cuca no lugar Mas o que eu quero é ter você Parece castigo, eu só sei te amar E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou encher o agar Até amanhecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você É da paixão acessa que esta cerveja Pra te esquecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu falo de você Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Não sai por ele Não sai por ele Se lembre-me eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião E vou descendo uma felicidade A felicidade Pra mim, pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Não chore por ele Não chore por ele Se lembre-me, não, não liga pra ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Se lembre-me, não, não liga pra mim A felicidade Pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, pra ele Não chore por ele Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada Brigando com você Tô na outra praia Mudei de opinião Amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se vier Venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar fingindo E aceito tudo de você Desta vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu senhor me foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer criar É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz no amor Os dois Tem que ceder Não vou ficar Até amanhecer De cara amarrada De cara amarrada Brigando com você Tô na outra praia Mudei de opinião Do amor É coisa boa Se pros dois for muito bom Se vier Venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Desta vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu senhor me foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Por nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz no amor Os dois Tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada Você me amou e eu te amei E o amor que a gente fez Deixou em nós muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Num beijo de paz Num raio de luz Na festa do amor Você me ceis Na luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão A sua pele Arde mais Que uma brasa viva ao chão Você me leva E eu deliro Nos gemidos de emoção Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Num beijo de paz Num raio de luz Na festa do amor Você me ceis Na luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão E eu te quero muito mais Só pra mim Você me quer Você me faz Prazer sem ti Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Eu sem pensar me levo Num beijo de paz Num raio de luz Na festa do amor Você me ceis Na luz do luar No sol de verão Você é desejo Eu sou paixão Eu e você Obrigado Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente sai andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos Se eu até desejo É só minha cantura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrer e querendo Esse amor doente Mas de palco pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Sem parando e voltando A gente sai andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo E assim vou vivendo Sofrer e querendo Esse amor doente Mas de palco pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrer e querendo Esse amor doente Mas de palco pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio E assim vou vivendo E assim vou vivendo E assim vou vivendo O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho louco a te lembrar Olhando da janela a solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua É tinho do céu Num baixa astral danado Esse apartamento é louco, alucinado O dia que me deixou a ser Louco apaixonado, tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda Em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul O seu corpo nu Desespero Lembranças de mar As luzes da cidade Olhando aqui de cima São manchas de saudade Inertes na neblina Loucas fantasias Vem nesse apogeu Buscar no meu corpo Encontrar o seu Coração não bate Te apanha no meu peito Louco de saudade Eu choro Não tem jeito O seu apogeu E te falar de amor Do toque dos meus dedos Lembranças de nós dois Aqui nesses versões Ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo muro No espelho Vermelho Lembranças de mar O seu corpo muro Estrelho Lembranças de mar O seu corpo muro Estrelho Lembranças de mar O seu corpo muro 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 O seu corpo muro Lembranças de mar O seu corpo muro Quem sabe até ganhar Um beijo doce Pra rainha do rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem calvão Tem calvão e goiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um vilão no meio Desse povo apaixonado Ei, 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 ei Tem calvão e goiadeiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter o braço forte Ei, 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 ei Tem calvão e goiadeiro Tem que ser o bom violeiro Tem que também Northeast de rodeio E até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem calor e goiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o rio no meio Desse povo apaixonado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o rio no meio Desse povo apaixonado De novo a você, vai! Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem calor e goiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Não dá pra ficar parado Tem calor e goiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Eu sou o rio no meio Eu sou o rio no meio Eu sou o rio no meio Tem que ser um rio no meio E também não dá pra ficar parado E também não dá pra ficar parado Quem sabe até ganhar o beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Não dá pra ficar parado Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado E também não dá pra ficar parado Eu sou o rio no meio E também não dá pra ficar parado E também não dá pra ficar parado E também não dá pra ficar parado Tem que ser um rio no meio Tem que ser um rio no meio Tem que ser um rio no meio E também não dá pra ficar parado Quem sabe até ganhar o beijo doce Quem sabe até ganhar o beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Não dá pra ficar parado Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Quem sabe até ganhar o beijo doce Se for apaixonado Tem festa de rodeio Tem festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem calma e boiadeiro E mulher pra todo lado Tem festa de rodeio Tem festa de rodeio Coração atravessado Tem festa de rodeio Tem festa de rodeio Tem festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem calma e boiadeiro E mulher pra todo lado Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo Não acaba jamais Não acaba jamais Vou te amar É tanto ver É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der A meia luz A dois 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 então A gente vai sonhar e conseguir realizar o mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer, é tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer, é tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro 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 Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Liga pra mim Recuerda que há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero hacerte muito, muito feliz Vamos tomar o primeiro avião Com o destino, o destino, o destino Com o destino, a felicidade Com o destino, a felicidade Llora por mim Chora por mim, chama a mim No, não liga pra ele E com o destino, o destino, o destino Llora por mim Llama a mim, não, não liga pra ele A ele No chore por ele Música Procurei remédio, uma vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul Mas é que quando a noite, vai ser a condição Do clarão da autora, os integrantes da vida do todo Se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, na boate azul Pra que essa música, cento e cinquenta mil vezes Da minha vida, tem grande É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz Mas é que quando a noite, vai se agonizando O clarão da aurora, os integrantes da vida do todo Se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, na boate azul Essa senhora! Eu vou naquele forró, não é pra dançar Nenhum motivo especial Vem de lá, um encanto de menina Que dá gosto ver, ouve o Eduardo Costa E começa a mexer Dançando ela dá um show no salão Meu rebolado balança o meu coração Tenho que me controlar, para que não aconteça Tudo aquilo que passa dentro da minha cabeça O mexidinho dela, mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela corre perigo O mexidinho dela, me dá uma suadeira Tenho que me controlar, para não fazer besteira O mexidinho dela, mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela corre perigo O mexidinho dela, me dá uma suadeira Tenho que me controlar, para não fazer besteira Eu vou naquele forró, não é pra dançar Tem um motivo especial que me prende lá Um encanto de menina que dá gosto ver Ouve o toque da sanfone e começa a mexer Dançando ela tá no show no salão Seu bebê do lado balança o meu coração Tenho que me controlar para que não aconteça Tudo aquilo que passa dentro da minha cabeça O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito ela corre o perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito ela corre o perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, vai chamar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora de um outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sente tensão Vai doer mais que espinho se não for a minha mão Não acredito Que você possa deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você O meu destino é ficar perto de você Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero o exilio quero uma explicação Não é justo que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda Me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi amar foi com você O que me deste que eu não te dei Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer a Deus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão injusto que meu coração sofre tanto sem saber porquê A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo, feito fé Tem gosto amargo, feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela rua E aí tu cão sem o amor E perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor Eu me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo, feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem o amor Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma feira machucada Sou uma feira machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Sou um homem desprezado Encorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma feira machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Eu não consigo esquecer A minha cama está fria Eu não sei Amém. 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 Audiojungle. 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 Audiojungle.